Já de feio encubada que eles vão enlouquecer Só falta essa piranha que tem dentro de você Já de feio encubada que eles vão enlouquecer Só falta essa piranha que tem dentro de você Só falta essa piranha que tem dentro de você Seu, 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 seu Não... Só falta essa piranha que tem dentro de você Deixa de feio e culpada que estão enlouquecendo Deixa de feio e culpada que estão dentro de você Deixa de feio e culpada que estão dentro de você Deixa de feio e culpada que estão dentro de você Deixa de feio e culpada que estão dentro de você Deixa de feio e culpada que estão dentro de você Deixa de feio e culpada que estão dentro de você Deixa de feio e culpada que estão dentro de você A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te empurrar A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bonito, me peito, hoje eu brinco com você Nós vamos fazer, esconde, esconde no privê Ela gosta do pula-pula, da fama e do copão Só quer saber do meu malote, piranha sem coração Coração, eu não tenho, mas eu tenho, é tesão 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 É que eu quero ver sua 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Crab, é de crânime, 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 crânime Crab, é de crânime, 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 crânime Crab, é de crânime, 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 crânime Olha nós aí, porra De hidromassagem fumando baseado com as piranha Diretamente da favela Dentro da comunidade Mas o pacetinho Senta na cabeça Vem, vem, Mariana Vem, vem, Juliana Vem, vem, Julieta Faz o pacetinho Senta na cabeça Faz o pacetinho Veja no meio da neblina Let's go side Let's go side A novinha, a novinha era feliz Agora ela não é mais Na vez, vem atrás E vai de jeito A novinha era feliz A novinha, a novinha era feliz Agora ela não é mais Vem na frente, vem atrás Um amigo de jeito A novinha, a novinha era feliz 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 Hoje tá calor demais Quero ver quem aguenta Eu indo pra frente e pra trás Vem apagar meu fogo Que hoje tá calor demais Quero ver quem aguenta Eu indo pra frente e pra trás Mas que vontade é essa Jota tá pegando fogo Tá sim amor Vem ver que é o show da Bibi de novo Vem ver que é o show da Bibi de novo Vem ver que é o show da Bibi de novo Vem ver que é o show da Bibi de novo De novo, de novo, de novo, de novo Vem bem que é o show da Bibi, o show da Bibi de novo Ai 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 O show da Bibi de novo De novo O show da Bibi 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 de novo